Sabia que um corte em 3D muda as linhas do seu rosto e transforma vidas? É verdade, a ilusão dos volumes das linhas, tudo isto feito em 3D, transforma. Chama-se a arte do corte. O corte utiliza a ilusão óptica. Do mais e menos, tudo isto muda vidas. Em visagismo integrado, acredita-se que sempre que nós mudamos o corte, mudamos a vida. Há uma direção, sempre em função das linhas usadas. Tudo isto é possível. Chama-se a arte do corte em 3D.